2 Agora volta, vai Isso, vai Isso, vai Ô, 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 ô Vem pra cá, ó Vem pra cá, ó Dois aviões, hein? É Ó Mas acho que a gente vai tirar o barilho daqui, não Acho que a gente vai lá pra frente Vem pra cá, vem Ó 2 Agora é pra lá, vai Aquele assim ó Agora aqui ó Agora aqui ó Vem pra cá, ó